E se o seu desafiado fosse o Bruno Santos? Ah, eu sou maluco, mas não sou doido, né? Mano, imagina lutar com o Bruno Santos, Maurício. O Bruno Santos deve pesar uns 135 quilos. Não tem nem como. E o Bruno era lutador de MMA, cara. O bicho era lutador de MMA mesmo. Lutador mesmo. Ele não lutava, ele era lutador. Mas não era lutador profissional. Não, ele não era profissional, mas ele competia pro pró. Ele era competidor, ele tava no ringue. Você sabia que ele competia no Mensizic comigo? Eu competi contra ele no Mensizic quando ele era magrinho? O Bruno Santos foi Mensizic, não dá pra acreditar. É, tipo, ele lutador, beleza, você vai. Eu consigo ver ele como lutador, mas não consigo ver ele como Mensizic. Mas eu já vi, assim, é brincadeira, eu já vi. Cara, e ele é um bom Mensizic, cara, assim. Bom, qual a grande vantagem dele? Assim, o Bruno Santos tem uma genética do caramba, principalmente de ganhar massa muscular. E aí ele continuou evoluindo e passou direto pra categoria Open. O que ele ganhou em ser um atleta na época Mensizic? Ter a linha de Mensizic. Ele ganhou porque ele tem uma linha de cintura e uma estética bonita. Sim. Um físico estético. Muito bom. Mas eu não acho que ele teria muito futuro na Mensizic, não. A lata dele não ajuda nada, cara. Não que hoje a lata tá ajudando muito, mas... Na Open ele é muito melhor. E lá não conta, né? Então, é. Mas eu deixo aqui a enquete aqui, entendeu? Se alguém quiser aí desafiar o Bruno Santos, eu tenho WhatsApp para o Bruno Santos. Posso falar aí, ô Bruno. Ó, Felipe Marins versus Bruno Santos. Porra, eu assistiria essa luta. Eu assistiria essa luta. Eu assistiria. Eu assistiria. Levaria um padre pra benzer o Felipe Marins. Ó, vai duvidando. O Felipe Marins treina há muito tempo. E pra ver lá depois, né? Não pode vacilar, né? Mas não pode vacilar. Que se o Bruno Santos vai... Ó, cara. Tem uma luta lendária, Mauricião. Coloca aí pra galera que é do Grace. Eu acho que foi o Royce Grace. Com um lutador, cara, de... Sumô. Sumô. Que era um cara gigante. Eu vi essa luta. Assustador. Isso era na época do Pride, né? Não. Na época do Pride, não. Era na época do UFC Raízo. Que começou. Que começou com a família Grace. Que misturava tudo. Que fazia esse desafio absurdo. Eu não acho que foi o Pride, não. Vê aí, Mauricião. Se foi realmente os primórdios do UFC. Eu acho que foi no Pride. Será que foi no Pride? Porque o Pride também tinha disso também, né? Eu achei aqui. O rei do Pride pra mim era... Além da família Grace, claro. Era o Vanderlei Silva, né, cara? Vanderlei Silva que disse que vai lutar com... Com o Bodybuilder. A galera tava achando que eu que ia lutar com ele. É, filho. Você ia entrar no ringue. Olha lá, olha lá. Olha que louco. Ah, eu vi. Você não botou vídeo não, Mauricião? Não posso. Por que não pode? Tem 500 mil cortes disso aí. Então por que não tem bloco em 500 no canal? Todo mundo toma strike, velho. Todo mundo toma strike. É, toma strike. Olha o tamanho do homem, cara. E ele ganhou, né? Ganhou? Ganhou. Ele pegou lá o cara. Uma hora o cara vacilou. Catou o cara lá. Acho que foi um mata-leão que ele deu no cara. Tem uma outra luta também. Ou se foi um mata-leão ou se foi um armlock. Mas eu sei que ele finalizou o cara. Que é daquele Bob Sap. Um grandão. Bob Sap. É. Ele toma um socão na cara e perde. Esse negócio de volume, de você ser muito grande, não faz tanta diferença assim numa luta. Você aguenta pancada, né? Você aguenta mais pancada e tal. Não faz diferença entre aspas. Porque na montada você pode se ferrar. Sim. Se esse cara cair em cima, por exemplo, do Grace ali, o Grace tá perdido, cara. Por isso que você pode ver que ele fica de longe. Porque se o cara cair em cima dele e joga o corpo em cima de você, já era. Ele graça. Agora, peso também te tira a condicionamento. Ah, foi armlock? É, cara. Não é armlock o nome desse daqui, cara. Ah, foi uma chave de braço. Não é. Mas não é diferente. Os caras vão falar. Mas eu falei que ele foi finalizado. Eu voltei a treinar o boxe. Eu tava com 107 quilos, né? Cara, no aquecimento eu já tava sentindo minhas panturrilhas e meu coração saindo pela boca. Agora que eu tô abaixando meu peso de novo e me condicionando mais, eu já voltei e tô melhor. Tá pesado, né? Mas ainda tô pesado. É o condicionamento que não ajuda. Quando eu lutava eu pesava 70 e poucos quilos. Agora eu tô com 100, 102. Você tem quanto de altura, Rei? 1,75. Você tem 1,75 de altura, o pobre louco tem mais de 1,80, né? Não. Ele deve ter 1,80 no máximo. Eu acho que o pobre louco é um pouco mais alto que eu. O Marins tá na... O Marins tá na live, ele mandou assim. Pagando bem a gente luta. Sou marrom de Gil, Maurício. Já competi em alto nível no Gil brasileiro. Open pan-americano. Mas saio na mão, não sou bobo. Falei que o Marins era lutador foda, velho. Não sou bobo em pé. E pra mim eu acho que ele começou primeiro na luta, depois do biciculturismo. Quase certeza. Ele começou, acho que ele foi do futebol, do futebol pra luta, da luta pro biciculturismo. Eu também acho. Foi essa a sua vez. Não, assim, o biciculturismo, tô falando esporte, não a musculação. Então ele é dançarino também, né? O Marins? O Marins é de tudo. O bicho é danado. Entendeu? Só não é pegador, é um cara correto. Pra casar. Deixa eu colocar ele como... Ele tá solteiro? Tá casado? Ele tá solteiro? Tá casado? Faz, não sei. Não sabe. Eu não falo nada dessas coisas lá, sabe por quê? Porque às vezes é segredo, né? Não, sabe o que aconteceu? Quantos anos de dia com um amigo meu, fui lá, fiz... Maurício, não deu um problema pra mim, velho. Fui mágico, eu fiz com um amigo meu aqui, cara. Puta que pariu. Quase que ele perdeu o dia dos namorados. Aí eu fui fazer uma brincadeira com ele, né? E ele entrou na brincadeira... Quase deu ruim. Não, quase deu muito ruim, cara, pra ele. Então, assim, quando alguém pergunta pra mim, Renato, fulano namora, tá no Instagram dele? Não, não sei. Já encontrei 500 mil vezes nos rodeios aí aleatórios, mas eu falo que eu não sei, entendeu? Então, eu não sei se o Felipe Marins está namorando, porque eu não realmente... Esse realmente eu não vi. Mas o Marins seria uma luta do caramba, sabe por quê? Marins versus Bruno Santos. Um cara muito pesado... Contra um cara muito rápido. Marins, muito rápido. Muito magro também, né? Magro. Eu falo pra ele, vai pra Menzizique, caralho. Pô, Marins. Chamou de magro aqui, velho. Lá em Portugal, quando a gente foi competir, que ele foi na Clássica, eu fui na Menz, o cara estava mais magro que eu, pô. Não vou rir, porque ele é meu amigo. Pô, Renato, ajuda. Pô, ele é meu amigo, não faz isso não. Então, mas o Marins ia dar bom, sabe por quê? Porque os dois são do Gil, o Bruno também é. Onde o Bruno ia tentar fazer com que o peso dele se prevalecesse, tentando montar sobre o Marins. Só que o Marins, na velocidade, ia tentar sair e trazer ele pro jogo. Pô, ia ser uma puta louça. Só tem que ver se pode, né? Porque o Bruno Santos, você falou que pesa 130 e poucos quilos. O Marins está pesando uns 70, 60 e poucos. Se puder, e ele tiver coragem, eu gostaria de assistir. Tem que pariu, velho. 70 quilos o Marins. Ele me zoou pra caralho, o Marins. Tá merecendo. Viu? Você vai ter que bater algum peso com o pobre louco? Então, uma das minhas preocupações era essa de peso. Por mais que eu esteja me preparando pra luta e tudo mais... O pobre louco é alto, velho. Eu ainda vou competir no Tampa Pro, né? Tô me preparando pra competir. Tá competindo no Tampa Pro? Vou competir no Tampa Pro e uma na Califórnia. Quando vai ser a sua luta? Em agosto. Pô, mas é o mês do Tampa Pro? O Tampa Pro é um pouco depois da luta. Sim, mas é no mesmo mês. O Tampa Pro é em agosto. Sim, mas dá pra conciliar tudo. E a da Califórnia é no mês seguinte. Você acha que dá pra conciliar? Eu acho. Tá me ajudando no cardio, cara. Não, tá te ajudando no cardio, mas na hora que o carbo baixar e você precisar de preservar a massa muscular, você não acha que isso vai te comprometer? Eu tô fazendo o teste. Acredito que não. Vamos ver, né? Espero que não. Mas eu tô confiante. Eu tô sentindo nessa fase da preparação que tá conciliando os dois, tá me ajudando. Porque você tá usando a luta como cardio, né? Tô usando. Isso é bom. Cara, nunca suei tanto assim. Nenhum cardio que eu fiz me rendeu tanto. E um cardio que dá densidade, né? Sim, sim. Tô secando bem, tá respondendo legal. Por enquanto... Tá treinando quantas vezes a semana? Boxe. É. Todo dia. Só que agora eu vou deixar você assustado. Mauricião, coloca por favor no Instagram, pobre louco treinando. Agora você vai ficar com medo, velho. Você vai ver. Se for o que eu tô pensando, eu já tô assustado já. Tá com medo já? Tô, tô com medo. Deu aquele gelo na barriga dele. Nossa. Acho que é nos stories, Mauricião. É isso aqui? Ah, isso daí eu não tinha visto não. Põe no áudio aí pra gente ouvir, Mauricião. Ah, meu Deus. É isso aí eu não tinha visto não. É pra você? Aê refizique, seu otário. Tô treinando aqui, irmão. Chamei o mestre dos mestres da... Parou. Quero ver, né? Ah, você tá mazica do caralho. Isso aí eu não tinha visto não. Aê refizique, seu otário. Tô treinando aqui, irmão. Chamei o mestre dos mestres da quebrada aqui. Cain. Tamo junto, irmão? Tô, tamo junto. Esse é o começo do Rias. Satisfação pra você não, entendeu? Só como eu sou aliada, certo? De qual que é? Do boxe quebrado aí. Aê, mano. Boa final. É o boxe quebrado aqui, entendeu? E aí? Pô, já quero a pessoa. Tá com a pessoa. Ele é muito importante pra ele. Pum. Essa é a ideia. Se eu vou no queixo dele, é porra de ver. Daquele tamanzinho dele. É mais perto que chega no chão, entendeu? Não demorou. Vamos sair do chão. Eu tenho que ver se o pobre louco não vai apanhar do boneco, tá vendo? Vá. Marca o boneco. Mano, você põe nos stories aí. Que soquinho, velho. Vai adiantando aí pra ver. Vai, vai adiantando. Adiantando. Ele posta a coisa, hein? Posto. Vai postando. Vai adiantando. Até o Instagram dele tá com medo. Estão adiantando aí, ó. É, não dá. O internet não tá ajudando. Bom. Ali deu pra ver a técnica dele, tá? Tá surpreendente já. E você? Tá mostrando alguma coisa aí do seu jogo ou tá quietinho por enquanto? Eu tô postando umas coisinhas. Postei um treino lá, tô fazendo sparring todo dia, né? Eu tô levando a sério a parada. Por mais que a gente esteja fazendo a brincadeira, o hype, se provocando. Você não para o ímpar. Você não vai querer perder, né? Não, eu não quero perder. De jeito nenhum. Eu odeio perder. O internet não quer perder nunca. Eu odeio perder, entendeu? Então é um negócio que, por mais que a gente esteja se provocando, tem o lado da brincadeira de tudo, né? De eu estar zoando com ele e tudo mais. Na luta ali vai ser sério. Então ali eu vou pra ganhar mesmo. A luta vai ter capacete? Não. É parada profissional mesmo. Soco na cara. Se eu não me engano vai ser luva de 12 ós, né? Que é a que machuca mesmo. Então seria legal que ele... A ideia é que ele leve a sério também e se prepare. Vocês precisam assinar algum termo de responsabilidade, alguma coisa assim? Sim, tem esse termo de responsabilidade também. Caramba, Maurício. Será que a gente vai ver pancadaria? Não, a ideia é essa. Não tem nada combinado nessa porra, não. Não, não. Eu gosto muito do pobre louco. Tipo, ó, bate você um pouquinho, bate um pouquinho, que vai ganhar paroim, perder dos iguais. Eu vou bater em todas. Eu gosto muito do pobre louco, mas daquele soco do jeito que ele deu ali, velho. Não, mas eu acho que aquilo ali... Ele quebrava o pulso ali na maquininha. Cara, eu nunca ouvi falar que o pobre louco lutava. Você, eu já sabia. Porque a gente já tinha falado uma vez. Agora o pobre louco eu nunca ouvi falar. Eu sei que você... Cara, você lutou por... Assim, lutou, né? Você fez luta por nove anos. Cara, nove anos é tempo demais. Sim, você pega a técnica e tudo mais. Mas o tempo que eu fiquei parado também me prejudicou bastante. Não, prejudicou, mas você consegue entender um pouco mais sobre postura e o jogo. Sim, eu tô reaprendendo a base bem mais rápido. Do que ele, por exemplo, que tá vindo zero. Sim. Só que aí que tá, também tem os vícios, né? Como eu treinava Muay Thai no boxe, minha base trocou completamente. Então tem horas que ali eu tô treinando e tal no modo automático. Ele pede um jab e eu dou um direto. Porque a base era trocada. No Muay Thai, minha perna, como eu chutava com a esquerda, que eu sou canhoto, Minha base era inversa. Hoje trocou tudo. Então tem essa parada que eu tô reaprendendo também, entendeu? Mas já tô melhor, já. Até o dia da luta já vai tá tudo no automático ali, vai tá 100%. Tchau. 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 Obrigado.